O Viva apertou o coração do menino, olhou para o trapiche, não era como um quadro sem molduras, era como a moldura de inúmeros quadros, como quadros de uma fita de cinema, vidas de luta e de coragem, de miséria também, uma vontade de ficar, mas de que adianta ficar? Se fosse, poderia ser de melhor ajuda, mostraria aquelas vidas. Música Nossa, não, é um processo que começa dentro de mim, eu vou trabalhando essa ideia do que eu quero fazer, para depois sair para fora, sabe? De dentro para fora. Eu acho uma coisa muito maluca, assim. Falo, cara, como assim, né? É uma parada que transborda e quando você vê, cara, está aqui o resultado de sentimentos, de vivências. Música 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 Música